Vou conhecer agora o Instituto Rio Alegro, do bairro Rio Pequeno, em Camboriú. São várias atividades promovidas, em especial escolinha de futebol, que oferece esporte e lazer para os garotos da região. Olha que legal! Com ou sem chuteira, o importante é jogar. Ah, o futebol! O brasileiro nasce apaixonado por esse esporte, desde criança. E o Instituto Rio Alegro já atende 120 alunos na escolinha de futebol. Iniciativa que começou em 2019, interrompida pela pandemia de Covid, mas que voltou com tudo desde 2022. Nosso intuito aqui maior é mais na questão de formar cidadões mesmo, e tirar as crianças das ruas, principalmente hoje em dia na frente do celular, para poder estar fazendo uma atividade física. E a gente também tem alguns apoiadores ali, aqueles que se destacarem, a gente pode estar também levando para fazer algum teste no futebol. Mas como eu falei no início, o principal objetivo mesmo é que eles desenvolvam a parte de cidadão. O pessoal está treinando e eu vou bater um papo com o Mário, que é pai do Vicente e está jogando no gol. Mário, qual é a importância do Vicente participar aqui do Instituto Rio Alegro? Então, hoje os alunos do Rio Alegro, eles têm uma vantagem muito grande, principalmente meus dois filhos, o Vicente e o Davi, nesse campo de futebol, nessa instituição, porque eu creio muito que quando a criança sai da dispensação da inascência e ela entra no governo humano, ela em dado momento da sua vida descobre o que quer ser no futuro. E o futebol tem despertado nos meus filhos o interesse da disciplina, porque aqui nós temos professores, nós temos pessoas preparadas para dar às crianças aquilo que elas merecem, né? E a amizade, enfim, a gente não só participa das aulas de futebol, mas também interagem com outros pais, né? E também com a direção da instituição, participa também dos eventos criados pela mesma. Então, dá parte dos meus filhos, estão contentes. Quando a gente fala em vir para o futebol, eles ficam alegres, já vão lá, pegam as suas mochilas, preparam os seus adereços para estarem aqui duas vezes por semana praticando esse esporte que hoje, para nós, é muito bom. Enzo tem apenas 10 anos. Jogando descalço, ele é habilidoso. Um dos talentos que treinam no instituto. Enzo, primeiro, você gosta de jogar bola? Gosto, muito. Gosto muito. E você vai para cima, dribla? Sim, é só driblar, tocar mais e chutar para o gol. Se ver, a alternativa para chutar para o gol é só meter. Enzo, você está arrebentando, mas por que você está sem chuteira? É, eu jogo melhor sem chuteira. É porque é de chuteira nesse campo aqui. Não tem como jogar porque a minha é de salão. Eu não consigo jogar aqui. Ela não tem cravo embaixo. Melhor sem chuteira, então? É, muito melhor. O projeto recebeu da FG Empreendimentos a doação de 4 containers. Além do futebol aos sábados, as crianças têm outras atividades que serão ampliadas no contraturno escolar com a nova estrutura, que recebeu doações da WEG e também livros de inglês da Universidade Cambridge. A gente está finalizando as salas agora, a parte da pintura e da elétrica está quase pronta. E a gente vai ter o contraturno escolar com aulas de música, aulas de inglês e aulas de pintura. Tudo de graça. Tudo de graça para as crianças das escolas públicas de Camboriú. Um sonho que se torna realidade. E o lema do nosso instituto é Tenha em mim todos os sonhos do mundo, que é a frase de Fernando Pessoa. E essa agora é a concretização da doação da FG dos 4 containers. É a concretização desse sonho que nós já podemos iniciar o contraturno escolar, com as aulas de música, as aulas de violão, canto, a cerâmica, a pintura e inglês. Pontapé final na matéria. Eu quero saber dessa galerinha aqui de quem que eles são fãs. Cristiano Ronaldo! CR7 é garoto propaganda da FG. Seria bem legal que a reportagem chegasse no gajo, hein? Lá em Camboriú todo mundo é muito fã do Cristiano Ronaldo. E quem quiser treinar no instituto, precisa estar matriculado em alguma escola de Camboriú e entrar em contato pelas redes sociais. O Instagram é arroba Instituto Rio Alegro. Trabalho fantástico que essa galera faz lá em Camboriú. E obrigado também pela audiência do BG Esporte.